E sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido curso de economia austríaca. Tá vendo que o meu cérebro ainda não tá funcionando direito, né? Tanta saudade do meu curso de microeconomia, que eu vou ter que refazer todos os slides de aulas que estavam em andamento de ser feitas, né? Vocês estão vendo que a gente já tá aqui numa tela de slide da aula anterior. Aqui é a continuação direta, tá? Fim da primeira parte, que é o que a gente viu na aula anterior. E agora o começo da nova aula, tá certo? Eu vou operar aqui direto do meu tecladinho sem fio. Que aí eu não vou ter muito problema pra passar os slides fazendo barulho, né? Quero evitar o máximo de barulho fora da cadeira aqui. Beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas. Hayek, os dois casos polares de organização social, política e econômica. Para compreender o funcionamento da sociedade, devemos definir a natureza geral e o grau de nossa ignorância ou imperfeição do conhecimento. Ao contrário da crença equivocada, apesar de bastante generalizada, do construtivismo, que acredita que as instituições sociais e a própria civilização podem ser alteradas pelo ser humano a seu belo prazer, para satisfazer suas aspirações e moldar a sociedade à sua maneira. A ideia aparenta ser correta, né? E há uma primeira vista. Afinal, diversas pessoas morreram acreditando na ideia de que o objetivo de melhorar a sociedade poderia ser atingido conforme um planejamento que substituísse as instituições espontâneas por outras previamente calculadas e racionalizadas. Como a gente já viu antes na outra aula, né? No entanto, devido ao seu equívoco quanto às reais características da vida em sociedade, anteriormente apontados, não há fundamento a uma crença frágil como um castelo de cartas. O ponto central é que a transformação social ao longo dos séculos é um processo que tem ocorrido de forma espontânea e consequente da limitação do conhecimento. Como a gente viu nas ordens espontâneas, as instituições sociais são reflexo das ações propositadas, mas são uma espécie de externalidade positiva, porque ela não é um fruto deliberado da ação humana, mas ela é resultado, é um efeito não previsto da ação humana, certo? Gente, essa aula aqui vai ser um pouco mais curta, não é uma aula tão comprida, vai ser uma aula menos maçante para vocês. A outra, a gente já abordou, sei lá, 70% do capítulo, agora são os últimos 30%, então vai ser uma aula bem tranquila, tá? Eu vou bater um pouco aqui nas questões do socialismo, eu vou falar sobre o declive escorregadio do Hayek, que é um assunto que tem adquirido certa polêmica entre os austríacos, e aí a gente vai finalizar aqui hoje, tá? Não tem mais muita coisa, podem ficar tranquilos, vem com o coração aberto, que a gente vai, vai ser uma aula bem tranquila hoje. Evolução social, só tô verificando que eu tenho meio toque com essas coisas. Sociedades não foram planejadas pelo homem, elas foram, na verdade, né, simplesmente evoluindo ao longo do tempo, desde sua forma tribal até a forma mais complexa e moderna, não sendo fruto exclusivo da razão, mas de um processo de mutações permanentes, e um processo dinâmico e ininterrupto que caracteriza tais fenômenos complexos, conforme o conhecimento é transmitido. Essa evolução social é um processo evolutivo que inspirou Darwin a aplicá-lo à biologia, baseando-o no uso anterior, no estudo de sociedades humanas, por filósofos morais do século XVIII, em especial que estudaram leis e linguagem sob o ponto de vista da evolução histórica. Mas se trata de um processo evolutivo que antecedeu essa aplicação, e que continua se perpetuando até hoje. Que torna a tentativa do darwinismo social de explicar as evoluções sociais uma inversão fadada ao fracasso, porque o darwinismo social ele tenta aplicar com os conceitos biológicos, com conceitos de hereditariedade, mutação, coisas que não caracterizam o processo social, porque o processo social ele não é uma seleção natural, igual a seleção natural, no sentido de que o meio vai fazer os genes se adaptarem para sobreviver. De modo que os que têm os genes, que têm a característica necessária para sobrevivência, vão ser os que vão conseguir sobreviver para poder se reproduzir e sobreviver ao meio. Nesse caso do darwinismo social ele tenta aplicar essa ideia à sociedade. Só que no nosso caso, o que a gente está avaliando de evolução social e os filósofos morais do século XVIII, é a questão de, no processo de tentativa e erro, as características das instituições sociais, como a moeda, como o mercado, entre outras, que surgiram desse processo de tentativa e erro, eles passam a ser testadas, essas características, e as características mais eficientes, elas passam a ser mais amplamente adotadas, enquanto as outras deixam de ser adotadas conforme elas não gerem uma eficiência para as pessoas desejadas. Então, por exemplo, se você tem alguma característica da moeda, dentro do processo evolutivo da moeda, que não torne prático o uso dela como meio de troca, aquele bem passa a ser eliminado como uso de moeda, pode ser utilizado como bem de consumo, mas não como moeda. A moeda digital, ela passa a ser mais adotada do que a moeda física, porque a moeda física não é tão prática, porque ela pode ser facilmente roubada, é difícil de ter troco, esse tipo de coisa. Então, usar um cartão de débito, ou um pagamento por QR Code, ou fazer compra online, às vezes é mais eficiente para os indivíduos, e aí quanto mais eficiente for, mais pessoas vão começar a adotar esse processo, ou alguma inovação, e aí ele passa a ser adotado, enquanto os métodos antigos, quando eles são relativamente menos eficientes, eles passam a ser rejeitados, certo? Passam a ser menos adotados. Então, é um processo ininterrupto e longo, que caracteriza um tempo no qual cada instante é diferente do outro, porque ele é caracterizado por novas descobertas e obtenção de conhecimento, certo? Então, esse processo evolutivo, ele é extremamente dispar do processo evolutivo darwinista, porque o darwinista que pegou esses conceitos e aplicou a conceitos biológicos, mas agora, você pegar os conceitos biológicos e querer aplicar a um processo, que é um processo de tomadas de decisão propositadas, que nada tem a ver com a ciência natural, certo? Você não consegue ter sucesso, porque você está aplicando um conceito que não é válido para aquele contexto específico em que ele está sendo adotado, certo? No contexto social, a seleção ocorre na transmissão cultural e leva à formação e mutação de instituições sociais que se adaptam aos indivíduos e suas necessidades. Já os processos das seleções biológicas são hereditários e se adaptam ao meio para a sobrevivência da espécie. Ao utilizar seu caráter biológico para explicar a evolução social, essa tentativa inevitavelmente resultou em fracasso. Segundo erro é a crença de que esta teoria consiste em leis de evolução, no sentido usual de sequências e fases definidas pelas quais o processo evolutivo deveria passar, possibilitando a criação de modelos de previsão padronizados para os fenômenos sociais futuros, como almejam Kant, Hegel e Marx em seu determinismo histórico, e também as próprias pressuposições neoclássicas quando elas são levadas realmente como um quadro analítico para a economia real. Porque os primeiros economistas neoclássicos, tanto o Valhass, o Marshall, o Pareto, o Pareto era extremamente lúcido nesse sentido, porque eles sabiam que eles estavam tentando pegar um quadro analítico no sentido de abstrações cujas lições servem para o mundo real, mas que nós não podemos pressupor que o mundo real é daquela forma, como por exemplo na concorrência perfeita e outros pressupostos neoclássicos de racionalidade e maximização que não resultam no processo real que está sempre em desequilíbrio, sempre em constante mudança, cujas tendências coordenadoras sempre mudam porque o conhecimento muda, as preferências mudam, os valores mudam, certo? Alguns mais radicais que os outros mudam os valores, alguns valores no sentido moral são mais constantes, mas você sempre tem essa mudança nas condutas que é caracterizada por uma mudança no nível de conhecimento individual que com este processo é intensificada, certo? Porque as hipóteses de cada um são testadas conforme elas agem no mercado, certo? Não foram menos ingênuos e tolos que Paul Krugman prevendo que o impacto da internet na economia não teria sido maior que máquinas de fax. Pô, que pena, eu estava transcrevendo do Varian, talvez eu traga isso de novo, é que eu não vou lembrar de tudo na hora de transcrever os capítulos, mas eu estava fazendo uma aula sobre mercado de tecnologia da informação usando o Varian, talvez eu coloque isso numa parte um pouco mais avançada do curso de micro, porque eu tenho que passar por um pouco da álgebra, até mesmo pelo Varian, que tem umas notações legais para a gente dar uma estudada. Mas enfim, a gente estava falando da tecnologia da informação, do mercado de tecnologia da informação, do impacto que tem na informação, nos tipos de bem produzido, na comercialização de software, em propriedade intelectual, copyright, pedataria, tem muita coisa legal para a gente olhar. Algumas coisas eu tive que corrigir do Varian, porque o Varian estava errado em algumas questões técnicas de tecnologia, que eu, que já estudei ciência da computação, mas eu era completamente irresponsável naquele curso, mas eu já tenho mais propriedade para falar na parte de tecnologia. Economia também tem propriedade, mas eu já tenho mais propriedade para falar em tecnologia do que o Varian, por exemplo, e eu consegui fazer algumas correções que talvez eu tenha que fazer de novo, quando eu tiver que refazer a apresentação, porque eu perdi a apresentação por completo, estou chateado até agora por causa disso. Mas enfim, eu já perdi o fio da meada. O Paul Krugman falou, eu peguei a quote dele falando que o impacto da internet na economia não ia ser maior do que nas máquinas de fax. E aí ele errou, porque foi uma tentativa de previsão, o processo de mercado é imprevisível, é um processo de constante aquisição de conhecimento, a evolução do computador com o passar do tempo, as características do computador foi mudando com o passar do tempo, porque esse processo é dinâmico, ele é um processo que as inovações que vão existir no futuro não tem como a gente prever com total certeza, com certeza apodítica de como vão ser as coisas. porque é algo completamente subjetivo e que os eventos futuros são determinados por coisas que ocorrem no decorrer do tempo. Tem informação que vai ser gerada ainda, que só vai existir no meio do processo, que você não consegue obter antes do processo acontecer, que vai determinar um outro evento futuro, certo? Então é muito complicado a gente achar que existe um modelinho perfeito que vai prever tudo dentro da economia. E esse é um grande problema da economia como ciência social, muitos economistas ortodoxos, inclusive meu pai, mas assim, vários, qualquer professor que você tiver vai falar isso aqui, ah, não, a teoria econômica é furada, não sei o quê, porque eles utilizam, eles querem tirar a universalidade da contingência, tirar a universalidade das observações empíricas, mas isso daí é muito complicado. Primeiro, se você passa de uma abstração que você consegue entender a lógica geral da tomada de decisão humana, e aí sim, realmente, no caso, para observar cada cenário específico, você tem que ter as particularidades de cada cenário. Isso é um erro que eu ainda peco. Eu ainda preciso ter um pouco mais de tudo, de caso eu tenha muito conhecimento geral, certo? Esse é um defeito que eu tenho. Muito conhecimento científico, pouco conhecimento de evento específico, para que eu aplique esse conhecimento. Mas é claro, partindo desse quadro analítico mais geral, que não pode ser falseado pela experiência, porque ele é a condição para a compreensão da experiência dos fenômenos da sociedade, você consegue ter uma compreensão mais completa dos fenômenos sociais. É claro que você não pode ter o conhecimento integral, porque tem um grau de complexidade que é humanamente impossível de ter a cognição, certo? Mas você tem um conhecimento mais... mais decisivo... mais decisivo não, mas mais definitivo do que o conhecimento em que você quer primeiro partir para a observação para depois formular as suas teorias. Na verdade, o caminho é o inverso. Você primeiro precisa compreender, até por compartilhar da natureza do seu objeto de estudo, através da introspecção, e da filosofia, para você ter uma consistência na construção do método, que se adeque ao objeto de estudo, do qual você compartilha a mesma natureza, para que aí sim você consiga ter uma compreensão muito mais substancial daqueles fenômenos. Que é isso que a escola austríaca busca fazer, na tradição, desde o começo. Certo? Por isso que ela é muito, às vezes, injustiçada, porque acreditam que ela seja pseudociência, porque ela não enxerga a economia como uma ciência natural, que seja passível de ter o método da ciência natural. Não é que a escola austríaca nega evidência histórica, mas ela para de pressupor que isso é a metodologia predominante das ciências sociais, porque a complexidade dos fenômenos, que são pautados pela finalidade, então por isso eles não são completamente aleatórios, mas que têm essa incerteza genuína, não permite que você tenha testes controlados e que isso impede que você tenha uma metodologia empirista na economia matemática. Você não consegue ter uma precisão quantitativa, como você tem nas ciências naturais. A economia não é que nem a física, na qual os objetos, existe certa regularidade, e quando não tem regularidade, é algo completamente aleatório que você consegue fazer com os experimentos aleatórios, você consegue obter um maior grau de acerto, porque existe uma infinidade de possibilidades de ação individual que impede que você tenha essa perfeita previsão. Mesmo quando você tem eventos aleatórios, eles não são perfeitamente aleatórios, porque a tomada de decisão das pessoas não é algo totalmente aleatório, mas é subjetivo, é algo que vai depender daquilo que o indivíduo avalia como melhor para ele, que vai determinar a conduta de cada um dos indivíduos, e cada um deles, alguns em maior, alguns em menor grau, vão ter um papel na definição dos eventos sociais, que vai ser uma resultante das influências individuais em maior ou menor grau de cada um. Então, é algo extremamente complexo e que não é aleatório, mas é imprevisível e incognoscível no momento em que se analisa, até porque para saber sobre os eventos futuros vai ter que ter informação que vai ser gerada no futuro, você não consegue ter a mesma metodologia das ciências naturais, porque o objeto de estudo é essencialmente diferente, e você não tem uma determinação rígida na materialidade nesses eventos, até porque a interpretação do estado material em relação à satisfação, em relação ao estado presente, ela é completamente subjetiva, cada um avalia de uma forma diferente a satisfação que obtém, e isso não é relativo ao estado de coisas objetivo, mais aos próprios valores. Existem pessoas que são as setas, que elas buscam a pobreza, ou um monge franciscano, cujo estado material, materialmente mais pobre, é mais satisfatório do ponto de vista dele, porque ele vai ter uma elevação espiritual e ele vai ser recompensado quando ele chegar no paraíso. Então, a escola austríaca, essas exceções, elas não encontrariam a regra, mas, na verdade, elas são exatamente a aplicação da regra e da subjetividade na avaliação da satisfação de cada gente na sociedade. Entende? Então, isso é muito complexo. Isso é muito complexo. E é auto-evidente. Quando você começa a perceber como você mesmo toma decisões das outras pessoas, você percebe que isso é um fato. abrange todas as tomadas de decisões dos seres humanos. Que ela é realmente complexa, que ela não é determinística, e que não dá para você ter uma metodologia que trate o ser humano como uma pedra. Certo? Ou como um objeto qualquer lançado no vácuo. Entende? É completamente diferente. A ação propositada de uns fenômenos que seguem leis naturais. Certo? Enfim, vamos lá. Então, esse é o grande problema. Quando se chama a escola austríaca é terraplanismo, muitas pessoas poderiam até arriscar aqui ser usado e dizer a totalidade, não entende a crítica epistemológica da escola austríaca às ciências sociais. Entende? Vamos lá. Determinismo dos historicistas se baseia em uma atitude mística de acreditar em um curso pré-determinado que não difere de astrólogos, leitores de sorte ou das antigas superstições nórdicas quanto ao destino pré-determinado pelos deuses. Isso daí é uma farpa minha, tá? Não foi o Biratã que falou isso, não. Uma farpa minha ao marxismo e... Outras escolas de determinismo histórico que tem uma teoria da história que um dia vai chegar no fim da história e que por uma etapa está localizada posteriormente no curso da história. Arbitrariamente definido, porque Marx previa o futuro, né? Arbitrariamente definido, ele necessariamente é superior ao imediatamente inferior. Então não era preciso provar a superioridade do socialismo porque ele simplesmente estava dentro do sistema marxismo que está localizado posteriormente ao capitalismo. A evolução social resulta de um processo ininterrupto de tentativas e erros de um sem número de seres humanos, como eu falei, com a transmissão e obtenção de informação e conhecimento através das ações individuais e no mercado, através dos preços e do cálculo econômico que vai transmitir as informações qualitativas de maneira quantitativa através da tomada de decisão porque a preferência é demonstrada enquanto se abre mão através da disposição a pagar de uma determinada quantidade de um recurso no caso de uma economia de troca indireta e um recurso monetário em relação à obtenção de um determinado bem e uma determinada quantidade desse bem. Daí você gera os preços que são relativos a essas demandas entre a moeda e os bens e serviços específicos de cada mercado. E aí, através disso, você consegue contabilizar como você gera valor à sociedade e também ganha e obtém ganhos monetários, certo? Tanto para reinvestir no processo produtivo e melhorar ainda mais a situação da sociedade quanto para consumo próprio, certo? Através das ações individuais que possuem influência no curso de ações dos demais indivíduos ao contrário da concorrência perfeita, por exemplo que numa economia estacionária ninguém teria influência individual no preço nem a parte da demanda, nem a parte da oferta porque tanta concorrência na parte da oferta quanto da demanda seria tão grande que ninguém, nenhuma pessoa isoladamente teria influência individual no preço que não ocorre na economia real em mercados competitivos reais, inclusive mercado competitivo não é concorrência perfeita na vida real não é assim que a competição no mercado funciona porque a concorrência perfeita ela já parte de um estado estacionário de equilíbrio certo? no qual você não tem mais nenhuma mudança porque você tem um produto homogêneo certo? cuja entrada e saída de empresas no mercado pelo grande número de empresas não faz uma diferença significativa no preço certo? e ninguém tem influência individual no preço nenhuma decisão individual tem influência no preço certo? o que é totalmente dispar da realidade competitiva dos mercados tá? mas também é pra simplificar o modelo analítico né? é justamente você tira tudo da realidade que não lhe é conveniente e é por isso que eles não conseguiram perceber o problema do cálculo econômico no socialismo que levou a muitos economistas ortodoxos a comentarem que a queda da União Soviética foi uma surpresa tá legal? pra hoje ter o ortodoxo do Economia Mainstream falando que os ortodoxos previram a queda da União Soviética e não foram os austríacos que a maior crítica é a ortodoxa é absurdo né cara? é isso que dá o cara fala que não quer estudar HPE e quer estudar e acha que só tem que ter cálculo nas mesas eu acho que tem que ter um equilíbrio na minha visão as ferramentas matemáticas são de soma importância mas também o cara não estuda HPE e ainda fala uma maneira dessa então assim é impressionante é impressionante é típico dessa galera aí que quer criticar a coisa sem ter lido mas enfim esse sou eu puto possui influência no curso das ações dos demais indivíduos em sua imensa maioria sequer conhece uns aos outros mas mediante uma série de ações voluntárias não planejadas mas com aplicações graduais e sucessivas evoluem ao longo do tempo em um ambiente marcado por um conhecimento humano escasso fragmentado e disperso tornando toda ação suscetível às condições dinâmicas de incerteza que caracterizam o processo é a incerteza genuína tá certo devido a limitado o limitado conjunto de possibilidades dos eventos futuros você não tem como ter uma probabilidade exata sobre os eventos mas essa probabilidade é probabilidade por definição não é exata mas essa mas o número de eventos possíveis ele é tão superior e não cognoscível humanamente porque ele depende de conhecimento futuro que ele não pode ser expresso em termos de uma probabilidade que a gente utiliza para eventos naturais por exemplo entende porque isso vai depender de uma rede complexa de decisões certo sociedades de homens livres se organizam de acordo com uma ordem geral espontânea já as totalitárias organizadas deliberadamente com base no racionalismo construtivista baseando-se na cultura da antiguidade clássica Hayek denominou essas organizações respectivamente de nomos e teses as primeiras são normas que garantem direitos individuais e a isonomia entre as pessoas a isonomia seria a universalidade do direito seria direitos iguais para todos os seres humanos é que nem a ideia do imperativo categórico do Kant em que toda lei válida ela tem que ser baseada em ações que poderiam ser tomadas como máxima universal para todos os seres humanos e seria frutífero se fosse uma regra universal entende então isso também valida essa ideia de norma universal imperativo categórico do Kant então nesse caso esse tipo de norma de isonomia ela busca uma igualdade de direitos não uma igualdade econômica porque a igualdade econômica já é uma violação da natureza humana porque ela vai contra essa heterogeneidade e individualidade da sociedade certo que resulta inevitavelmente numa diferença de resultado do lado da oferta por quê? porque algumas pessoas se antecipam melhor aos desejos dos demais cidadãos certo e alocam os fatores de maneira a criar mais valor do que de maneira que o mercado avalie melhor os bens produzidos do que os fatores de produção e do lado da demanda a partir das diferentes preferências e necessidades e desejos individuais que diferem entre os demais cidadãos você pode ter alguma similaridade aliás a receita quanto maior a receita maior a quantidade de pessoas que você está gerando utilidade então isso já pressupõe que existe uma certa similaridade de preferências entre esses consumidores que formam a sua quantidade demandada isso é evidente mas você não vai estar você não vai ter toda a população mundial comprando o seu produto cada único singular cidadão mundial comprando seu produto porque as pessoas elas têm as diferenças de necessidades e desejos naquele determinado período de tempo em que elas se encontram certo então você tem sempre essa diferença de que algumas empresas vão vender mais do que as outras e alguns produtos vão vender mais do que os outros dependendo da quantidade da massa de pessoas que ela atende certo então essa individualidade que é ontológica não é uma individualidade moral não é um individualismo moral mas é ontológico que faz parte da natureza do ser que a gente não tem uma mente de colmeia mas a gente pensa individualmente na satisfação do ponto de vista individual até quando a gente é altruísta são as nossas definições de bem para aquela outra pessoa do ponto de vista de que como eu me sentiria mais satisfeito em relação à situação que aquela pessoa se encontra certo então a gente pensa individualmente a gente tem uma mente individual de ser humano certo a gente não tem uma mente coletiva para que ontologicamente a sociedade seja um objeto de estudo em que você aplica o holismo metodológico seja em classe seja na sociedade como um todo certo porque isso seria necessário seria condição sine qua non por mais que não seja admitido por holistas metodológicos é uma condição sine qua non certo que você tenha um holismo ontológico para que você aplique um holismo metodológico porque obviamente como eu já estou falando desde o começo o método tem que se adequar à natureza do objeto de estudo certo e você aplicar uma metodologia holística para um objeto de estudo que é ontologicamente individual você está tentando colocar um círculo num buraco triangular entende não é uma questão de moral não que o o o interesse coletivo deve ser deve estar acima do interesse individual não é uma questão moral é uma questão ontológica certo que é a mesma coisa que você queria aplicar a metodologia das ciências sociais das ciências naturais das ciências sociais eu falei agora há pouco quando são duas coisas diametralmente opostas é a mesma coisa você quer colocar um retângulo num x num buraco com x não vai encaixar esse é o problema por isso que a filosofia é importante pra gente ter a metodologia científica a gente tem que ter a filosofia a discussão filosófica porque é ela que vai embasar se você o alicerce não funciona o prédio cai o prédio desmorona é um castelo de cartas você não consegue se você não consegue justificar o próprio método sem cair no paradoxo sem cair no paradoxo ou numa contradição como é no caso do do dogmatismo empirista caracteriza o positivismo nas ciências sociais que tudo tem que utilizar o método empírico porque tudo é ciência natural você não consegue ter um método válido você não consegue justificar racionalmente seu método o que que vai fazer o que que vai levar uma pessoa a adotar esse método ah, é consenso acadêmico tá, mas é consenso acadêmico e aí vocês tem um monte de teorias que não prestam pra nada porque elas não conseguem explicar nada no máximo elas servem pra um contexto específico isso não é ciência certo? ciência é você estudar as coisas de maneira positiva da maneira que elas são se você aplica um método que ignora a maneira que as coisas são você não tá sendo científico você tá sendo normativo não existe ciência normativa isso é uma uma contradição em termos você pode até falar de filosofia do direito tudo mais certo? de uma de um estudo positivo do direito apesar do direito serem normas vamos estudar as normas sem o juízo de valor certo? mas a ciência em si ela é positiva ela é analítica e se ela é analítica ela tem que entender como a coisa funciona e não querer que aquilo se encaixe em um modelo matemático porque a ciência natural é foda e a ciência natural faz isso porra a física é da hora hein mano a economia tem que ser igual a física porque tem preço preço é número quantidade é número então uma ciência nos números aí você tem o Adam Smith que foi da origem economia moderna e quis explicar os preços dos produtos com base nos custos e aí não conseguiu explicar porque o preço ia abaixo do preço de custo no em oscilações de oferta e demanda ele via que demanda era algo demanda como algo exógeno mas isso não é uma explicação satisfatória porque a teoria de valor tem que explicar o preço bateu nessa tecla o tempo todo e se ela não tá explicando o preço se o preço tá abaixo do preço do custo então o que que define o preço porque não tá sendo o custo ah não mas é é uma oscilação temporária né mas o que explica o preço tá naquele daquele jeito temporariamente se não é a teoria do valor se a teoria do valor não consegue dar conta então ela tá incompleta ou incorreta no caso tá incorreta né teoria do valor do trabalho você já entende o negócio ele tem que ser fundamentado cara não é o eu acho que nem o o parece-me porque são preços e quantidades que a metodologia tem que ser matemática eu sou um austríaco moderno eu gosto de matemática eu acho foda porra microeconomia é animal é animal eu adoro estudar microeconomia eu quero me aprofundar cada vez mais quero porra ralar se foda na microeconometria na microeconometria também mas cara você acha que a gente vai chegar aonde se a gente não sabe o que a gente tá fazendo cara se você tem journal renomado cujo critério de avaliação pra um pra um paper ser aprovado nesse journal é a redação não entender o que o cara tá falando que tipo de ciência é essa cara como a gente quer ser levado a sério bicho é complicado é triste cara é triste o caminho que a ciência econômica tá tá andando é lamentável lamentável vamos lá organização social a teses se refere ao just positivismo conceito que deriva do conceito que deriva é foda deriva do conceito positivo da lei comandos e ordens aplicadas de modo desigual sobre as pessoas e nem sempre de modo prospectivo serve para atender grupos específicos grupos de pressão a gente já viu isso anteriormente caracteriza-se pela não autoridade da lei mas pela coerção do estado a lei das autoridades já as formas de organização social Hayek categoriza como cosmos a ordem espontânea resultante do processo evolutivo da sociedade já táxis são organizações produzidas pelo planejamento central de forma artificial orientada pelo racionalismo construtivista isso daqui é só um apanhado de algumas coisas que a gente já viu antes mas no livro ele reforçou esses pontos dessa forma Hayek separa em sociedades livres ou de homens livres de sociedades totalitárias os dois polos extremos da organização social e o Hoppe também faz isso numa teoria do socialismo e do capitalismo sendo a primeira uma combinação de nomos e cosmos e a segunda entre teses e táxis táxis é engraçado né eu ouço táxis vamos chamar um táxi chamar um Uber a primeira se caracteriza pela economia de mercado direito de propriedade privada exonomia e pela evolução espontânea caracterizando o processo social já a sociedade totalitária acredita em uma liberdade do exercício de poder do estado não dos cidadãos como se o altruísmo subordinasse cada um desses membros como no caso de insetos gregários que difere substancialmente do comportamento natural da espécie humana e também é engraçado né cara porque é bem um trade-off né quando você começa a querer controlar muito né a questão aí da tomada de decisão individual você acaba através né do intervencionismo econômico você acaba inevitavelmente tolindo a liberdade individual né não tem não tem como não escolher entre os dois né ou você tem uma sociedade em que a moral e a virtude ela se dá justamente pelo exercício da moral através da livre do livre-arbítrio da livre-vontade e não através de uma imposição unilateral você tem uma um controle não tem como você ter um controle só do lado só do lado da liberdade individual você acaba sempre transgredindo os controles os controles econômicos e vice-versa certo porque é uma liberdade praxeológica é uma liberdade de tomada de decisão toda toda decisão que você toma toda a ação que você toma ela vai envolver algum meio escasso desde que seja o seu próprio corpo uma vez uma amiga minha também economista e adepta da escola austríaca ainda me falou ah não porque se você decidir entre dormir de barriga pra baixo e dormir de barriga pra cima não é uma decisão econômica eu falei é na verdade é porque o seu corpo é escasso e você não pode alocar ele pra dois fins mutuamente excludentes no caso dormir de barriga pra cima e barriga pra baixo é o mesmo exemplo que usava por exemplo da ética roupiana você não pode abaixar e levantar seu braço no mesmo período de tempo enquanto você abaixa você não pode estar levantando ao mesmo tempo o mesmo braço é um exemplo seu corpo é fisicamente limitado parece ridículo mas seu corpo é fisicamente limitado no emprego dele no espaço-tempo seu corpo é escasso ele é limitado em relação aos fins caralho meu cachorro começa a latir agora é impressionante 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 vocês vão me xingar vocês vão me xingar não tem profissionalismo aqui eu não vou cortar no editor até porque enrolei um pouco pra gravar esse vídeo mas nossa é um negócio que me irrita bem na gravação ele começa malteza é pior ele gosta de latir mais é impressionante vamos lá vou até falar mais alto como seu autorismo subordinasse cada um com insetos gregários por conta da inadequação condição humana eu não vou enrolar muito hoje não essa última violada pois através da centralização da tomada de decisão sobre a vida de cada indivíduo ele é tomada sua própria autonomia liberdade de escolha assim como sua dignidade força-se então os seres humanos a se comportarem como animais de comportamento de enxame hive mind mente de enxame mente coletiva mesmo se os coletivistas e olistas metodológicos não afirmarem suas doutrinas e ser pré-requisito seria a característica ontológica sine qua non necessária transcendental da sociedade que necessariamente deveria ser verdadeira para que esta metodologia se adequasse ao objeto de estudo em questão a sociedade para que houvesse uma existência e substância e não ser apenas um mero conceito abstrato sociedades livres e planejamento ao substituir o mercado pelo planejamento central não há como impedir que as liberdades individuais também sejam violadas pois a liberdade econômica é antes de mais nada uma liberdade praxeológica de ação de fazer escolhas sobre a própria vida como ouvimos no curso de microeconomia que o trade-off é sobre liberdade e igualdade econômica e não sobre eficiência e igualdade econômica a economia mista tenta combinar as formas contraditórias de organização social e tende a um controle progressivamente maior no livro Caminho da Servidão Hayek assim como Mises já o fizeram anteriormente percebeu que intervenções estatais na economia ao fracassarem se utilizam deste mesmo fracasso para justificar intervenções posteriores e assim como Mises em ação humana adiantou que economias mistas tenderiam a planificação ao socialismo no longo prazo contudo apesar de termos enfrentado décadas de intervencionismo macroeconômico e o micro baseado nas falhas de mercado que nada mais são que falhas do sistema neoclássico como a gente já viu no curso de micro e vamos ver em mais detalhes não verificamos nenhuma planificação nos países de sistema misto exceto por revoluções mas a revolução muda radicalmente não fez parte inevitável do processo de intervencionismo posteriores em uma minoria de países até mesmo a China dominada por um governo socialista possui zonas econômicas especiais com mercados substancialmente livres como Hong Kong com um índice de desenvolvimento humano impressionante mas se há de fato inclusive a Xiaomi e várias outras grandes empresas chinesas surgem nessas zonas econômicas especiais obviamente porque se não tiver liberdade empresarial não tem como desenvolver essas empresas mas se há de fato uma tendência ao aumento das intervenções por que não resultou deste processo uma planificação econômica nas economias mistas modernas e isso eu expliquei a resposta é bem simples as ideias as ideias econômicas que guiam as políticas modernas são intervencionistas de fato contudo é de consenso dentro da academia econômica que reflete na maior parte dos manuais de micro e macro incluindo o do Manchio e o do Varian que os mercados são em geral uma boa forma de organizar a atividade econômica por que? porque a experiência histórica não só mostrou como tem mostrado que a planificação econômica tende ao fracasso mesmo sem entender a falha epistemológica do problema do cálculo econômico que se encontra nessa estrutura de organização social a ortodoxia reconhece que existem provas empíricas da inviabilidade do socialismo por outro lado devido a interpretações incorretas das causas das grandes depressões em muitos casos confundindo efeito com causa também desacreditam de uma economia de mercado pura tendendo a adotar uma postura favorável à economia mista portanto as expectativas quanto a possibilidade do sucesso do socialismo tendem em maior escala a serem pessimistas por mais que sejam intervencionistas as pessoas comuns são muito mais simpáticas à social democracia ao populismo do que adotar um regime de escravidão em massa cuja experiência histórica falseia a viabilidade consistência de economia mista agora a gente está terminando já 40 minutos gravando isso que era fazer um vídeo mais curto tudo bem vai ter metade do tempo de duração a economia de mercado ou o mercado de uma economia mista a parte de mercado da economia mista é marcada pela descoberta empresarial e incentivos que levam à cooperação claro quanto mais tendente for ao intervencionismo à economia mista mais tolida vai ser essa liberdade e mais tolida vai ser o efeito positivo disso estes incentivos são transmitidos pelos preços que levam empresários e empreendedores que melhor atendem as necessidades do público ao obter lucro ou seja diferencial de receita e custo quanto mais utilidade você gera para a sociedade maior o lucro que você gera e aos que não fazem a serem punidos com prejuízo pois estão destruindo o valor e utilidade na sociedade por outro lado as discrepâncias geradas no sistema de preço por esses erros levam a incentivos de lucro para os agentes que coordenarem estes desarranjos via arbitragem ou via deslocamento de fatores para demandas mais urgentes a economia mista apresenta uma inconsistência ao tentar gerenciar essa função através do intervencionismo que carece do conhecimento necessário para atingir o objetivo da coordenação social para que haja uma economia de mercado é necessário como pedra angular o direito universal de propriedade privada não se pode atribuir como problema mercadológico violações de tal direito então você não pode atribuir ao mercado violações do direito que é a pedra angular do mercado e esse é um grande problema de socialista que não entende nada de economia e até de alguns economistas inclusive vale ressaltar na filosofia do direito europeu em Rothbardiana violações da propriedade privada incluem assassinatos estupros tráfico humano e outros crimes do tipo por violarem a autopropriedade ou seja direito aos exclusivos sobre o próprio corpo o liberalismo social o ordo-liberalismo e outras formas de tentar organizar o mercado deliberadamente é conflituosa exatamente porque o processo de mercado caracterizado por uma economia livre e competitiva deve ser suportado por um sistema normativo negativo do tipo nomos que leva a uma evolução espontânea das instituições sociais no processo de tentativa e erro que caracteriza essa evolução o sistema normativo tem regras de justo comportamento vou falar de ética é impressionante não muito fiquem tranquilos o que sejam gerais impessoais e prospectivas common law imperativo categórico isonomia cujo direito de cada empreendedor de participar competitivamente provenha dos direitos individuais em geral liberdade propriedade e vida sendo a primeira e última dentro do Ralph Bardi do Hopper resultantes da lei de propriedade por serem conceitos negativos e não de ação positiva e necessitarem do direito ao uso exclusivo dos meios para as ações que caracterizam a liberdade e o direito ao uso exclusivo da matéria alimentada que forma o seu corpo com o paratigma legislativo e de uso positivista esse direito é colocado em xeque isso ocorre pois o direito positivo ao entrar em antinomia jurídica com esses direitos fundamentais afeta negativamente o processo dinâmico de descoberta ao interferir na atividade empresarial que tem justamente esse efeito de coordenação caso bem sucedido devido à natureza complexa e também à liberdade para coordenar o mercado após os erros tomados por outros empreendedores vale ressaltar porque erro de um gera possibilidade de acerto para o outro que vai corrigir os erros do primeiro devido à natureza complexa e dinâmica do processo social lembrando que isso não é automático porque depende da ação propositada de cada um para ter esse efeito coordenador e da capacidade de perspicácia de perceber essas discrepâncias e obter ganhos com isso e também coordenar os planos das pessoas na sociedade então é um ponto a ser feito acima devido à natureza complexa e dinâmica do processo social torna-se ilusório acreditar saber qual o ponto em que convergem as demandas e ofertas visto que as curvas não apenas encontram em constante deslocamento mais a curva da demanda que vai cair o que eu vou falar agora porque a curva da oferta ela tende a ter uma certa constância com exceção de algumas variações no mercado de fatores relativos à sazonalidade e a catástrofes naturais e algumas variações que podem ser positivas ou negativas para o processo produtivo que dependem da geologia da climatização várias outras coisas e da tecnologia que supre as necessidades naturais também devido à natureza complexa e dinâmica do processo social torna-se ilusório como mudam de formato as curvas também mudam de formato a cada instante do tempo dinâmico e heterogêneo porque você não consegue voltar no instante anterior com uma mudança específica nas variáveis já que os agentes mudam o grau de conhecimento e valoração com base no processo de tentativa e erro no mercado e as expectativas também estão em constante mudança então sim a escola austríaca ela leva sim a expectativa futura porque toda ação é uma especulação de atingir um estado de coisas mais satisfatórias então dentro do quadro analítico austríaco as expectativas sempre estão presentes na realidade elas fazem parte da dinamicidade da complexidade dos eventos sociais então não a escola austríaca não deixa de levar em conta as expectativas mas na verdade ela leva em conta as expectativas muito antes muito 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 antes da ortodoxia mundo de formato cada instante do tempo dinâmico heterogêneo análise dos excedentes dos consumidores e produtores que é a integral das curvas da oferta e da demanda a da oferta abaixo do equilíbrio e da demanda acima do equilíbrio além de implicar na falácia do soma zero ao tratar da valoração dos bens em relação a moeda como equivalente soma zero não em relação ao crescimento econômico em relação a valoração como equivalente ou seja que seria totalmente indiferente entre ter a moeda e o produto o que levaria a uma não ação ao tratar da valoração dos bens em relação a moeda como equivalente quando se atinge a exata disposição máxima a pagar do consumidor é ilusório pensar que os mercados só serão eficientes caso se atinja o estado estacionário do equilíbrio ou economia uniformemente circular na terminologia austríaca que é a estranha realidade de mudança constante do processo de mercado a ética do lucro reside no êxito empresarial ao satisfazer os desejos dos consumidores produzindo bens avaliados pelos consumidores como mais úteis que os insumos e fatores empregados na produção além de preverem certo grau de sucesso à demanda ou seja ele se antevém às necessidades dos indivíduos no futuro e a avaliação deles então eles são recompensados por essa previsão até porque você tem um diferencial entre a avaliação subjetiva dos custos de produção e os bens de consumo e os bens de consumo agora se você tem essa diferença de avaliação certo se você tiver uma avaliação zero do bem de consumo final produzido não importa se os custos tem um valor de mercado seja para produzir outro bem que realmente tenha valor para os consumidores certo dependendo da especificidade dos fatores de produção você não vai conseguir vender aquele bem aquele determinado preço e esse preço vai abaixando caso tenha demanda zero até um ponto em que você simplesmente vai tirar ele do mercado porque você não consegue vender porque você está com o estoque parado certo então não adianta tudo bem tem a restrição pensamentária sim isso está pressuposto na demanda efetiva certo mas se a pessoa não quiser comprar não vê utilidade em ter uma unidade a mais daqui de determinado produto ela não vai comprar em relação a moeda em relação ao custo marginal que no caso vai ser o preço para o consumidor certo então se não gerar valor para o consumidor não vai vender por isso que o valor que explica os preços não é dos custos porque o valor depende da demanda se não for demandado foda-se o quanto custou para produzir toda ação é uma especulação sobre o futuro independente dos custos certo se vão ser tomados mais riscos depende do capital acumulado isso faz parte da teoria do capital né processo de maior prazo exigem mais recursos e esses recursos tem que ser poupados e quanto mais distante no tempo maior o risco mas isso é natural do processo de mercado tá a dica do lucro reside no exito empresarial tá já falei no caso da social democracia opa opa volta, volta, volta fiz alguma coisa errada aqui legal no caso da social democracia o que se busca é a liberdade política com controle econômico e políticas de redistribuição de renda o efeito nesse caso é a diminuição da renda real pelo desincentivo gerado aos que geram maior valor à sociedade de continuar produzindo riqueza à medida em que o consumo sem lastre de produção isto é a demanda artificial é incentivado quanto maior o grau da redistribuição maior tende a ser empobrecimento relativo resultante quanto menor também menor tende a ser assim como comumente se observa a fuga de capitais até o que se chama de capital improdutivo são recursos alocados para manter operações de empresas que produzem bens e serviços que abastecem a sociedade como por exemplo capital no mercado financeiro ninguém é idiota de um dinheiro que constantemente é desvalorizado por política monetária ter um cofre cheio de moeda e ficar sentando com o charuto dando risada porque é um capitalista mavaldão as pessoas tem que proteger o seu patrimônio e para proteger o seu patrimônio tem que continuar alocando os seus recursos de modo a atender as demandas da sociedade é completamente ilusório e até mesmo inocente acreditar que existe capital improdutivo nesse sentido e a ausência de pleno emprego é meramente um resultado da especificidade dos meios de produção não serem suficientes para atender as demandas presentes além disso você também tem uma superestimação se superestima certo a capacidade ociosa acreditando que criando demandas artificiais a oferta automaticamente vai suprir a demanda e também se ignora com essa superestimação da capacidade ociosa que a produção leva tempo cara você tem uma rede complexa de interdependência no processo produtivo em que etapas diferentes levam tempos diferentes para produzir e recursos diferentes para produzir os bens de consumo certo e que alguns fatores de produção que alguns insumos inclusive de produção e bens intermediários eles são utilizados para diversos produtos diferentes não só farinha de trigo que é o exemplo que a gente mais usa aqui mas até de componentes eletrônicos como silício para chips diferentes você tem chips em vários tipos de placas diferentes que não é só para um computador gamer certo e aí quando você não tem esses recursos não monetários e você tem essa demanda artificial você não consegue suprir essa demanda por isso que a expansão monetária gera é que nem você construir uma casa sem ter tijolo para isso certo você superestima a capacidade ociosa e subestima a escassez de recursos não monetários empregados na produção e o tempo de produção pode se encontrar no meio termo entre termos contraditórios mas não entre termos contrários mas não entre termos contraditórios isso resultaria no oxymoro uma contradição em termos lógica princípio do ter ser excluído cujas consequências são catastróficas e sempre tem de mais a um dos lados mas não necessariamente você vai ter em última análise uma economia planificada eu já cheguei a explicar o porquê já falei das ideias as ideias já falei demanda catastrófica sempre tem um dos dois lados beleza através dos preços os empreendedores podem tomar riscos e através da tentativa e erro podem descobrir o quão realmente necessários ou em que quantidade eram os bens fabricados através do diferencial entre receitas e custos sabe-se em termos quantitativos o conhecimento qualitativo das avaliações dos consumidores entre os bens produzidos e fatores de produção é claro que o conhecimento da demanda é exposto facto isso é importante porque você só vai saber a demanda efetiva principalmente entrando em um mercado novo e a receita que você pode obter a disposição a pagar dos consumidores quando você efetivamente coloca esse produto no mercado certo? você pode ter uma expectativa em relação a a demanda futura mas a realidade não é a sua expectativa você tem que testar né? tem que fazer uma projeção é claro que o conhecimento da demanda é exposto facto beleza só obtido conforme o produto é colocado à prova dos consumidores supondo uma economia socialista isolada ou inserida em um contexto mundial em que todas as economistas se tornam planificadas não podem usar preços estrangeiros como parâmetros talvez preços passados de todas as economias porém a formação se perde conforme o tempo passa visto que as demandas não são constantes com o passar do tempo como na coerência de preferências neoclássicas na verdade é uma suposição de constância se inserido em um contexto mundial de economias mistas e economias de mercado pode se pautar em preços internacionais porém ainda carece de formas de obter conhecimento sobre o mercado interno os preços parâmetros nos modelos socialistas que simulam algum mercado são meramente números abstratos que não refletem conhecimento algum e claro o Trotsky foi quem na verdade inspirou Mises a observar o problema do cálculo econômico então foi um socialista foi lendo um socialista que ele chegou no problema do cálculo econômico a ausência de conhecimento e o desprendimento da realidade com efeito a tradição austríaca nota que o socialismo é um sistema que seguia as cegas e que defida a ausência de subsidiariedade e autonomia individual tole a criatividade que é a força motriz das melhorias tecnológicas e do padrão de vida baseada na teoria do fim da história e da inação da ausência de ação advoga um sistema que só seria possível como se não houvesse mais possibilidade de inovação ou melhoria tecnológica e a ausência de qualquer mudança e heterogeneidade entre as demandas da sociedade que não poderia ser mais distante da realidade e aqui tem uma quote que eu fiz no twitter uma vez que eu achei tão genial e eu fiquei mamando o meu próprio ovo que é se os alicerces do método desmoronam sua complexidade não exime da sua inadequação ao objeto de estudo é uma frase um pouco complexa mas basicamente é não encaixe um triângulo num quadrado tá bom pra falar em termos mais fáceis de entender ficamos por aqui espero que vocês tenham gostado não deixam de se inscrever não deixam de seguir o canal do Propriedade Privada TV da galera e o Ojeda e o Snella amigos meus tão me ajudando pra caramba com essa série eu achei muito legal esse projeto que a gente tá fazendo junto eu ainda enrolei um pouco pra lançar esse segundo episódio a gente vai fazer um episódio semana sim semana não algumas semanas que eu tiver mais enrolado a gente vai reprisar e a gente vai terminar esse livro do Biratã e posteriormente eu vou fazer alguns cursos um pouco mais complexos mais tarde quando eu tiver tempo suficiente pra transcrever os livros e sintetizar legal as ideias tá legal? então eu espero que vocês tenham gostado não deixam de se inscrever de novo tô sendo repetitivo aqui mas é muito importante você lembrar disso e é nóis deixa eu fechar aqui até daqui a duas semanas e aí e aí e aí e aí